Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal. Bora aí falar de A Fazenda 14. Tiago diz que produção mandou calar a boca, vai tomar no... Na madrugada de hoje em A Fazenda, Tiago afirmou que um dos operadores de câmeras que ficam atrás do espelho o mandou calar a boca. Quando fez a acusação, o modelo estava na sala com Bia, Deovane, Débora e Pétala. Ao reclamar do suposto xingamento, Tiago disse, ou vai se for, comemoraram aí a desgraça. Não fala assim deles, eles são tão bonzinhos, pediu Débora. Tô nem aí, vai tomar no... Também calar a boca, ô caralho, continuou Tiago. Mandar eu calar a boca e ficar babando o ovo da desgraça, rapaz, finalizou aí Tiago. Logo em seguida, ele tentou ir para a área externa da casa, mas aí encontrou a porta da sala trancada. As meninas que estavam na sala, riram da situação. Te zoaram, viu? Não pode zoar os meninos aqui não, brincou Débora. E aí pessoal, o que vocês acharam dessa reação do Tiago? Deixem aí nos comentários e se inscrevam com a por dentro de tudo. Que rola aí em A Fazenda 14? Se inscreva no canal e deixe seu like. Até o próximo vídeo, pessoal.